Música Lisquei a minha viola, senti uma dor por dentro Ao imaginar o mundo tão longe de ser perfeito Usar a imagem de Deus Como entretenimento Nessa nossa terra extensa, de maravilhas marcantes Ambição pelo dinheiro, já se faz guerra constante Trabalhador perde muito Não adianta vigilante Música Pessoas escravizadas pela droga e outros vícios Estão alcançando os sinais Já nem lembram do princípio A sede delas é tanta Nem lembram dos próprios cílios Dinheiro comprando tudo Até quem não tem valor Já se iniciou o fim Esfriaram o amor A soberba e a ganância São pesa e predador Todos nascemos sem nada Daqui nada levaremos Não entendo tanto apego Por ouro e outros venenos A roupa pra sepultura Nem somos nós que escolhemos Não entendo tanto apego Não entendo tanto apego Não entendo tanto apego Nem somos nós que escolhemos Não entendo tanto apego